O VL, ao secretário do governo Paulo Gadeu, ao secretário de cultura, Hamilton Pereira, ao nosso deputado de espital, ministro Tavares, ao nosso administrador de Ceilândia, Ari Delson, é isso mesmo? A Associação dos Músicos e Artistas Populares do DF e em torno, as MAPDF. Em detenimento, quero mandar um beijo para a Cacilva, banda Imagem, uma banda que eu amo, e um beijo no coração, obrigado pelo carinho. A banda Rodô Quebrar também, uma banda que está estourando aí em todo o Brasil. Rodô Quebrar, nova citação do Brasil. Um beijo para a rapaziada. Filho rico em Taguatinga, chega lá. O Mithier do Brasil mandou eu chegar aqui e dizer que eu tenho 50% de desconto. Chega lá e fala, o Mithier me indicou para comprar a bruta do cabuço, o cidadão, a calça, o tênis do William, a camisa amarela do William. Mas filho rico se acusou por 70, você paga só metade. Fala o filho que me mandou, filho de mim do Mithier. Pode falar. Gente, um beijo no coração, família Mithier de Desmed, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um e não vai embora, porque tem muita prazer ainda hoje. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau.